Com tantos banimentos, né, o NAR foi removido, a Camille tá removida também, então o Renekton tem alguns counters específicos e a partir do momento que eles não estão mais disponíveis, ele pode ser uma grande força. O Xante fecha a composição, então esse last pick que estávamos imaginando foi o Xante pra isso tudo, mas olha, o Croc tá por aqui também, vai encontrar os dois caçadores. É, mas o Croc não viu a Aegis ainda. O Avenger vem fechando, não consegue jogar pronto, o Avenger então é que toma a pancada, que o Croc aplica nele a entrada do Avenger, flash do Croc, ele é perseguido e eliminado. Agora o team vai tentar descontar, o problema é que o dano não é o suficiente e o team ficou pra trás. A Aegis é obrigado a se posicionar pra tentar aquela bolha, o dragão foi puxado, tá quase feito, fechou a head por aqui. Quem leva esse dragão, conseguiu o Croc, pegar o dragão, mas ele ficou pra trás, vai ser eliminado e olha pra quem vai o abate, a Avenger. O Aralto armou, bem na torre, garante a barrancada. Mas olha só, o robô, olha, acho que não vai ter muita contestação aqui não, viu? Vai ter a kill em cima do Croc, se ele mobiar, olha o Hulk, faz uma boa entrada pra cima do Avenger. A cara já vai sendo machucado longe, ele controlou a onda de Minos, o robô pulou pra dentro do pitch, o Croc tá doidinho pra usar o smart. Esse ultimate da Servil não pegou direito, o alvo é o Avenger, ele foi neutralizado. Justamente quem a Laude queria pegar, garantiu ali o Aegis, o Aralto, só que a Laude vem pra mais um engage, o robô tá muito machucado, então ele é obrigado a dar uma recuada. A Aegis é perseguido e é eliminado. Olha a sujeira pra cima do Team, três jogadores colados nele, ele foi atordoado, o Team vai sendo castigado, é eliminado. A Nami fechou esse mandato, então abre muito mais espaço pro Lucian jogar e a equipe da Aegis não quer ceder essa torre juntar. A Laude quer porque quer essa torre, falta só um hit pra ela poder cair. E estoura a luta, tacacena pra todo lado, boa entrada com o crescimento violente do Boal, ele vai caçando o time da Laude que começa a desaparecer. O Team ficou pra trás também eliminado, virou bichinho por ali o robô e fica só ele e o Celso pra poder se defender. A diferença aqui foi a torre, ela não caiu rápido o suficiente como a Laude esperava e é que ficasse mais fácil a entrada tanto do Boal quanto do Avenger. Tem que ter esse molejo pra poder proteger a backline. Ih, falando em proteção, ele foi vivo. Pegaram o Team de novo, quarta eliminação em cima dele. Mas esse arauto lá atrás, muito longe, o time da Laude para por ali. É nas costas do time da Laude. A Red tá armando uma luta, ele já veio ultado. Olha o dano pra cima, já derrubou o Celso. A galera da Laude vai sendo obliterada, a Red puxa o gatilho. A sentinela que a Laude não tinha removido, foi a que caiu os dois teleportes que executou essa jogada. Meu amigo, que prejuízo, a Laude que vinha. O Celso voltou, o robô ainda tá posicionado pra cima do Avenger. O Avenger conseguiu sair, o dragão já tá quase feito. O Croc ainda não voltou, o Croc ainda não chegou. Ele tá fechando aqui agora, mas não deu tempo. Dragão pro time da Red. Eles vão se reposicionando. O alvo é sempre ele, em cima do Avenger. Mas dessa vez ele sai. De novo o adventidor, a Edge não pega na galera da Laude. 30 segundos. E ela tá aí até agora. Faltam 20 segundos só pro barão acabar. Finalmente a torre caiu. A Edge faz a entrada pra cima do robô que tanca e tanca muito. Passou a onda, não deixou a Red. Dragão importante, o dragão da alma da Red. A Laude sabe disso, não quer deixar fácil. O alvo já foi castigado. Eles vão se posicionando. Metade da vida. O Avenger por trás, mas o Team tá ali. O Team parou, o Avenger. Olha o Edge. Vai tancando todo o time da Laude. Ele é puxado. O dragão ainda não foi feito. Foi resetado. Olha o Daniel que entra pra cima do Celso. Ele já é eliminado. A Red volta pra poder limpar a luta. Um a um. Eles vão caindo. Root segura o que pode, mas o Titã vai atrás dele. Os abatos estão saindo e a Red vai levando a melhora. Eles já garantiram a alma. E também tentam levar o jogo. Team escapou com o Flash. Vai usar o seu ultimate. Vai nada. A Red limpa o chão. E garante quatro eliminações. Fica o robô. Mas ele vai ser caçado, amigo. O Kuri e o Titã. Vem chegando pra aumentar ainda mais o seu KDA. O robô não tem muito o que fazer. Vai cair. E vai ser esse pro time da Red. A Red aproveita muito da vantagem construída. A Red agora tem o buff da alma infernal. Uma alma muito forte. O dano deles vai vir. E vai vir quente. Literalmente. A galera da Loud vai se posicionando pra tentar contestar esse barão. Se a Red faz esse barão aqui, é meio que o fim do jogo. A Venge vem por trás. O Team tenta parar ele. Olha a entrada do Boal. Ele encontrou o Root. Já é eliminado. A onda não vai salvar nada e ninguém. O robô faz a entrada. Tenta tirar um alvo. Mas não consegue. A Red tá muito forte. Quem tá sendo eliminado de maneira rápida. Dessa vez piora em Croc. O objetivo fica fácil. E agora a Red tem um novo buff do barão pra finalizar o jogo. E o Team? Esse aí ele já desvichou. Não tem como. Já era, já era. Já era, a Red. A Red quer matar o jogo. Será que dá pra acabar agora? O Team tá morto. Eles têm vantagem. Não tem como a Loud se defender. Eles só podem assistir. Tem que tomar uma decisão. Boal pulou pra dentro da base. A Loud não tem muito como fazer. O A Red encontrou logo. Olha o Team. Vem a onda. Segura um pouquinho. O time da Red que não consegue dar sequência à entrada. Croc faz a chegada. Mas já é eliminado. A Red não toma o dano que precisa pra ser abatido. O robô fica pra trás. Ele pode do jeito que pode. Mas a Red vem amassando. Vem triturando a galera da Loud. Já saiu o Triple. Uma vez já é eliminado. Mas já não importa. É GG. Vitória da Red. O dano dele tá alto. Na verdade é o maior dano da partida. Com 27 mil. Assim, ele conseguiu fazer bastante diferença. Tá certo? Que depois, quando chegou no midgame, ele tava toda hora. Derrubando mais coreanos. Até porque aquela... Foi com ele que começou, né? Ele começou já eliminando aí o croc pelo menos umas duas vezes. E eu gostei muito também. E eu gostei muito.